Este Natal Há quantos anos é que se faz presépio aqui nesta casa? Desde sempre, desde quando a gente se casámos, já solteira a gente sempre se fazia e continuei sempre com a minha malabitação. Esta tradição já vem da terra de origem, não é isso? Os meus pais de São Bento, que a gente fazia todos os anos, a gente ia ao mate, buscar as nossas coisas ao Pai de Pico da Bagacinha, ao Pai de Pico da Galinha. Aquilo era um dia de festa para a gente, o meu pai levava a gente todos. E eu aqui, quando cheguei a esta terra, já aqui a Tona Norte, um dia eu levei os meus filhos. Para a gente fazer uma imaginação que a gente fazia lá, eram crianças que gostaram muito. Ave Maria, Ave Mãe do Lívia, voa nas asas do vento, meu pensamento, a terra distante. Neste Natal, Deus me... Em casa dos teus pais, sempre se fez o presépio? Sempre conhecido, fez-se o presépio. Colabravas com o presépio? É que colaborava, às vezes, a me chamar-se com o que fazia, mas também gostava de estar sempre na rola do presépio, gostava muito de ir às leivas, as pedras pescoteiras, do molato, gostava muito de participar da parte do presépio. Ave Maria, Ave Mãe do Mãe do Lívia, no silêncio deste prato. Mas como é que se fazia o presépio naquele tempo? Era muito simples, era que as leivas, com os musgos, com as casinhas que o meu pai fazia, as imagens que o meu pai fazia, era assim tudo muito simples, mas tinha o mesmo título, matanhões, a mesma coisa. As casinhas eram feitas para o seu pai? Eram feitas para o meu pai, fazia com madeira, que ele era muito abuldoso, naquela altura, era com uns bocadinhos de madeira, ele fazia lá umas casinhas e aquilo guardava-se tanto para ele, e todos os anos tinha más coisas, sempre. A gente fazia um quarto sempre cheio de presépio. O meu pai gostava e a minha mãe também gostava, e a gente fomos criados com esta labutação. Na América, hoje e atualmente, é um bocadinho diferente, não é isso? É, muito diferente, mas luchou-se, não sei por quê, mas... Por causa das luzes, claro, não havia luzes. Depois iria-te ter sempre mais outras coisas. Qual é a tua colaboração no presépio aqui da tua esposa, na vossa casa, irmão? A minha colaboração, pois, quase sempre, às vezes, é ficar um bocadinho até meio irriteado, porque para todas as partes que a gente vai, tem que vir uma mala à margem, sempre coisas para o presente. Até pedras da terceira, se já trouxe, numa mala sem saber, porque ela faz isso sem saber. Mas, na parte do trabalho, pois é pouco, porque ainda sou muito genteoso, e ela também gosta muito é que fazê-la à sua maneira. Mas colaboro, gosto sempre, ao menos na sua conta, o que ela faz. A sala está cheia, não há lugar para conviver, ou há? Há, graças a Deus, agora na casa que estamos, há sempre guarda ainda para conviver. A sala cheia é a representação do menino. No presépio é que este sala, não há lugar, graças a Deus. Há aqui, há algo neste presépio que te leva ao passado, que te recorda, alguma coisa que pertence a um familiar? Sim, há a casinha que está o menino Jesus, foi o meu filho, o que morreu, o que é que fez, para mim, é sempre muito especial. E, quando faz o presépio, é sempre difícil para mim, porque há muitas recordações, quando eles eram pequeninos, que a gente fazia todos juntos. Estava escrito no céu Nas estrelas e no luar Que Jesus de Nazaré, filho de Maria e José, vinha ao mundo para nos salvar Estava escrito no céu Mas o menino era sempre o mesmo Em época quando o Natal era sempre alegre, ou em época se mexia de vida Tens aqui algumas peças da ira terceira dos teus familiares? Tenho Tem, da casa das minhas tias, onde a gente fomos criados, tem algumas peças E tem certas peças também que os meus filhos é que pintavam, que era a lúcia cerâmica E a gente está à noite a juntar-se, e eles a pintar, que a ver qual era o que pintava melhor E era um entusiasmo para eles Cantaremos com alegria Há aqui muitas igrejas, João, mas há uma que é especial Na verdade foi uma oferta do Monsinha Ivo Rocha, que ofereceu há 12 anos Quando fez o vetor para a festa e a igreja de São Bernardo trouxe Para mim tem o seu valor especial, de ser um de um grande amigo meu Qual é a parte do presépio que gostas mais? De tudo, mas especialmente da parte principal, o menino de Jesus E tem ali, que acho que talvez já veste Tem ali o trigo, que é deito sempre todos os anos No dia 8 de dezembro No dia 9 da Conceição, onde se deita o trigo de molho E é xerão que é tão Quantos netos é que você já tem? Temos sete netos Quatro na Austrália, quatro pequenos na Austrália E três pequenas aqui ao pé da gente Duas nasceram gêmeas Agora roda de dois meses Temos muito felizes com eles Desejamos um Feliz Natal a toda a gente de coração E ao Manuel Aguiar, a sua esposa, que veio cá Desejamos também Feliz Natal para todo o mundo Desejo também boas festas à famílias de todas E especialmente à família Barcelos, que se encontra na Artísia E chino os meus irmãos E é um Natal muito feliz A menos que não pensem só nos presentes Mas que pensem que é Deus que vai nascer Para toda a parte do mundo Muito especial para a Austrália, para a minha filha E netos e família O Canadá para a minha irmã Para a terceira, para as minhas irmãs, para o meu cunhado E para a família da Ira Terceira Aqui na Califórnia, para o meu cunhado e para toda a família E para o mundo inteiro Um grande abraço meu Um grande abraço e que haja muita paz, alegria, fé e carmelho Que este novo milénio Venha tudo coberto de luz E que todo o mundo Tenha mais esperança e um amor Este novo mundo Salve-nos Senhor E aí o teu povo E aí o teu povo